Oi, estamos de volta com o Mão na Massa. A faixa We've Lost 2 do novo álbum do Sepultura vai ser a primeira a virar clipe. A seguir, o guitarrista Andreas Kisser mostra um pouco da anatomia da música. Bom, na verdade essa música tem uma introdução com um violão clássico, um violão espanhol que eu tenho há muito tempo, um Ramírez, cordas de nylon. É uma introdução bem suave, mas ao mesmo tempo com uma tensão. É uma coisa meio melancólica, aquela coisa de perda de esperança naquela pessoa e tudo. E aí a banda entra nesse contraste, aquela coisa do violãozinho e a banda entra com porrada total. Que é uma introdução meio... Tem um solo nessa música também? Ela tem um solo que ela começa meio... eu gravei backwards, né? Tipo como o Jimi Hendrix fazia também. Gravava e depois virava a fita e ele saia meio... Então eu tô meio que improvisando essa parte ao vivo assim, né? Deixa eu ver se eu lembro aí. Só no final da música, que tem um lance de Flanger né? Que no ao vivo eu uso o Wawa, que dá um efeito que no final é tipo isso. Ainda na Seara tem um som. A música das guitarras, fiquem com Joe Satriani. Joe Satriani deu voz ao rock instrumental numa época dominada pelo pop. Em 1987 o disco Surf with the Alien o elevou a categoria de Guitar Hero. Como professor, Satriani chegou a dar aulas para outros grandes do instrumento, como Steve Vai e Kirk Hammett do Metallica. Em 1997 ele fundou o Projeto G3 juntamente com Eric Johnson e Steve Vai. Nessas imagens exclusivas do Show Livre, o supergrupo se apresenta em São Paulo com Robert Fripp e Kim Crenson no lugar de Eric Johnson. Pois é, momentos finais do Mão na Massa. Se você quiser mandar suas mensagens e sugestões para a gente, envie um e-mail para editorial.com. E aí 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 E aí